Olá, seja bem-vindo ao Papa Express do BlueSoft RP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas. E hoje eu vou falar sobre tecnologias sem contato. Citada como uma das grandes tendências na NRF de 2018, o contactless ou touchless retail, ou varejo sem contato, ganhou muita força em 2020 devido à pandemia. Antigamente considerado um diferencial na experiência do consumidor, hoje é visto como um meio mais seguro e rápido de realizar as compras. Muitas tecnologias que suportam essa tendência não são novas, já são até comuns em algumas regiões e supermercados. O ponto é que a tecnologia sozinha não pode ser considerada uma inovação, mas ela dentro de um contexto, ela sendo utilizada como um meio para resolver algum problema, aí sim ela pode ser inovadora. Lembre-se disso. A primeira das tecnologias que segue essa linha sem contato é o Self Checkout. Nós temos um vídeo explicando mais sobre esse assunto que eu vou deixar na descrição, mas basicamente ela foi criada para ajudar a atender e automatizar o processo final de compra do cliente. Saiu um estudo que durante a pandemia nos Estados Unidos, o Self Checkout tem sido utilizado por 75% dos consumidores quando eles vão aos supermercados. Lá ainda existem os touchless Self Checkouts, onde as pessoas não precisam tocar nos displays e nem interagir com a máquina. Os itens são automaticamente escaneados e reconhecidos. Já aqui no Brasil, o Self Checkout vinha numa crescente, mas ganhou bastante força nesses últimos meses. Diversas redes de supermercados aderiram a essa tecnologia, que entre as principais vantagens estão a redução de tempo em fila e em loja, otimização do seu espaço e menos interação humana, o que colabora para o maior distanciamento social. Outra tecnologia ou tendência é o pagamento por aproximação, que é até uma das recomendações da OMS, e também o uso de carteiras digitais ou pagamento mobile. Com ela, o cliente consegue efetuar o pagamento das compras apenas aproximando o celular ou o cartão de um leitor NFC, algumas vezes sem a necessidade de colocar uma senha. De acordo com a ABEX, os pagamentos por aproximação com o cartão de crédito e débito tiveram um aumento de 330% em relação a esse mesmo período do ano passado, correspondendo a um volume de mais de 3,8 bilhões de reais. E a última tendência deste vídeo é o Grab & Go, que é um passo além do Scan & Go ou Check & Go, conceito utilizado nas lojas autônomas, onde você pega um produto da prateleira e ao sair o valor é debitado do seu cartão de crédito ou carteira digital. Parece simples, mas logicamente que existem vários procedimentos, tanto de entrada e de saída, reconhecimento facial, criação de conta, RFID, câmeras espalhadas pela loja, sensores de peso, gôndolas inteligentes, entre outras tecnologias. Entre os principais cases que seguiram essa tendência estão o Amazon Go, o Walmart com algumas lojas, a Fairway, a Asda na Inglaterra, a Kroger, a Pick & Pay na África do Sul e aqui no Brasil temos os cases da ZEIT, do Carrefour, Hirota, entre outros. É importante estar antenado em tudo o que acontece e é tendência no setor. Como eu disse, a tecnologia só é inovadora se ela for utilizada como um meio para resolver algum problema que você tenha. Por isso, verifique quais dessas tecnologias podem ajudar mais o seu negócio. Ajudar a ser mais eficiente, mais rápido, mais seguro ou mais competitivo. E se você estiver precisando de um sistema de gestão web, em nuvem ou de um parceiro de tecnologia especializado no seu segmento, entre em contato. E para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse blog.blusoft.com.br Não esqueça de curtir e de compartilhar esse vídeo e assine o nosso canal. Ative também as notificações para sempre ser avisado de todo o conteúdo novo que estamos produzindo. Muito obrigado e até a próxima! E saiba mais!